O presidente Lula iniciou uma série de entrevistas para rádios. A primeira foi com emissoras de Goiás. Acompanhe os principais momentos. Se dependesse do governo Lula e do governo Dilma, essa ferrovia já teria sido inaugurada há muito tempo atrás. Agora sempre tem muito empecilho, mas eu penso que ao invés da gente agora ficar reclamando porque demorou tanto, e eu trabalhei muito, eu fui muitas vezes nessa ferrovia para fazer trechos, inaugurar trechos, e eu estou feliz de estar de volta à Presidenta da República e exatamente no meu mandato a gente vai inaugurar finalmente a ferrovia Norte-Sul, que começou em 1987. A partir do dia 2 de julho, nós vamos anunciar um novo pacto, ou seja, um novo começo de reconstruir tudo o que ficou parado nesse país e aquilo que precisa ser feito de novo, porque tem muita coisa para ser feita nesse país na área de transporte e nós vamos aproveitar esse mandato para que a gente possa recuperar o nosso país. Nós vamos crescer mais do que 0,9%, nós vamos crescer acima de 2, 2,5% e se acontecer o que eu estou pensando, a gente pode até crescer um pouco mais. Nós vamos fazer um bom plano safra porque nós queremos que a agricultura brasileira continue produzindo, continue plantando cada vez mais para a gente continuar exportando cada vez mais. Eu não quero saber se o produto rural gosta de mim ou não. Eu não quero saber, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a gente recuperar a capacidade produtiva desse país e aumentar essa capacidade produtiva desse país sem desmatamento e sem queimada na Amazônia. Cuidar da agricultura, sabe, de boa qualidade é uma necessidade competitiva do Brasil para a China e para a França, para os Estados Unidos e para a Alemanha. E é assim que eu quero tratar o agronegócio. Eu quero tratar o agronegócio como eu quero tratar o pequeno produtor rural. Eu não acho possível a gente governar o país sem ouvir os governadores. Eu fiz uma reunião com os prefeitos. Eu não acho possível governar o país sem ouvir os prefeitos porque nos prefeitos é onde está o problema da saúde, da educação, do transporte. É ali que o povo reclama. Eu sou o presidente da República de 215 milhões de brasileiros, mas todo mundo tem que saber que a minha prioridade principal é alavancar, é fazer com que os mais pobres possam subir um degrau no ascenso social desse país. Não tem explicação nesse país uma taxa de juros a 3,75 com a inflação a 4,5%. Não tem nenhum sentido. Não tem nenhuma explicação. Nós não temos inflação de demanda. O povo não está comprando. O povo não está comprando. O povo, nós temos 72% da população brasileira endividada. Esse país vai voltar a crescer, vai voltar a gerar empregos, vai voltar a aumentar salário. O salário mínimo vai aumentar todo ano acima da inflação. Então, isso vai acontecer, porque é para isso que eu votei e foi para isso que o povo me elegeu. Nós vamos ser muito duros na fiscalização e na punição das pessoas. Nós vamos ser muito duros. A política federal vai agir, a Força Nacional vai agir, a Justiça vai agir. E nós estamos, inclusive, contratando um novo concurso para o Ibama.